E era uma constatação. Todo mundo que aparecia com câncer tinha essas alterações. Direta, uma ligação direta, tem o câncer. Se fizer um exame de fezes do cachorro, vai dar resultado. O humano, não. Ficou para trás. E ficaram para trás também aquelas avós que diziam assim... Esses são os sinais, já que você tocou nos sinais aí. Quais são os sinais mais comuns aí, independente de fazer o exame no laboratório, já que existem aí controvérsias nos exames do laboratório? Quais são os sinais, Ossônia? O que me levou foi que eu descobri que mudando minha alimentação, o intestino funcionava. Descobri que mentalizando a minha menstruação descia certinho. Descobri que fazendo determinados exercícios, eu consertava a minha pisada. Descobri que fazendo uns exercícios de respiração, a minha mente ficava mais luminosa. Então, à medida que eu ia descobrindo isso, num tempo que eu estava afastada das minhas atividades jornalísticas, ainda mais a respeito de saúde. Porque quando você entende a importância de coisas simples, como beber água, mastigar bem, comer verdura, respirar legal, isso dá o alcance de todo mundo. E é o básico, né? É o básico. As pessoas esqueceram o básico, né? É, porque tem muita distração, né? Vamos combinar aqui com a internet, televisão, balada, não dá mais tempo das pessoas relaxarem e pensarem em si mesmas. E o autoconhecimento é a base de uma boa saúde, né? Autoconhecimento é a base de uma boa saúde, né? Isso é fundamental, né? Informação, né? Informação de qualidade, informação verdadeira, transforma a vida de uma pessoa, né? E encontrei um médico carioca que tinha um trabalho grande com alimentação e câncer. Mas, assim, a dieta dele retira certas proteínas da alimentação e, enquanto isso, ele vai tratando os vermes, porque num simples exame de sangue, ele podia ver que havia um elemento que indicava a presença de parasitas. E era uma constatação. Todo mundo que aparecia com câncer tinha essas alterações. Direta? Uma ligação direta? Tem o câncer, tem o parasita? Uma ligação direta pelo seguinte, ele dizia, tudo isso ele, tá? Doutor Raul Barcelos, médico. Ele dizia que, na hora que o parasita ocupa um território, um tecido da gente, o DNA ali já não é mais o nosso. O território tá ocupado. Então, os aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, quando passam por ali, são mal escolhidos, são escolhidos a partir daquela bagunça que tá lá. O que faz com que o nosso cabelo seja sempre o nosso cabelo, a nossa cara tenha sempre a mesma cara, é o DNA. O DNA organiza essa distribuição de aminoácidos para que eles constituam as proteínas que promovem a renovação dos nossos tecidos. No caso do câncer, a gente sabe que é um crescimento destrambelhado de células. Então, ele via a presença dos parasitas, com suas toxinas, com seus hormônios, enfim, com sua atividade como fundadora dessas lesões onde acontecia o crescimento de tumores. Só mudando a dieta. Só mudando a dieta. Tá claro hoje, né, inclusive para a parte da população, que nós temos aqui a biota intestinal, flora intestinal, né, nós temos mais bactérias do que propriamente células humanas. Então, a gente já sabe um pouco dessa importância aí. As pessoas estão entendendo que, quando tomam antibióticos, tem que repor essa flora intestinal com prebióticos, probióticos, né, tem que cuidar um pouquinho mais disso daí. Agora, dos parasitas, né, que são esses vermes, dentro da população humana, dentro desse modus operandi aqui dos brasileiros, né, qual que é o campeão estatístico aí que está na maioria das pessoas? E eu faço essa pergunta que eu gostaria que você abordasse, Sônia, essa questão do século XXI, né, não, mas eu tomo água, eu, minha casa, eu tenho uma empregada, eu lavo a minha alface, lavo tudo, eu não tenho, não acredito que eu tenha isso daí. É possível que não tenha, mas é possível que tenha. A medicina chinesa diz que é muito mais fácil tirar os vermes grandes, que são os vermes propriamente dito, que a gente vê a olho nu, as lombrigas, as tênias e tal, do que os pequenos, que são os protozoários, como ameba e giárdia. Ameba e giárdia são prevalentes. A infecção por giárdia, ela não pode ser negada nem nos Estados Unidos, que negam a existência dos outros. Isso é uma coisa que começou uns 40 anos atrás, 45 anos atrás, e começou-se a invalidar o exame de fezes, que é por onde saem os ovos, os cistos, as larvas, eventualmente. Então, a norma técnica foi mediocrizada e os exames começaram a não dar nada, progressivamente. E está assim essa situação até hoje. Nos Estados Unidos e na Europa, se diz, ah, isso é coisa de terceiro mundo, aqui não tem, mas tem. Tem porque o mundo viaja. O mundo viaja, o mundo usa o banheiro, o mundo pega lá no segurador lá do metrô, o mundo pega em dinheiro, o mundo, enfim, circula. E parasita humano tem uns que dão mais nos trópicos, tem outros que não. Agora, todo mundo tem. Então, você trata do cachorro, você trata do gato, você sabe que eles têm. Regularmente, o veterinário manda dar bemífago. Se fizer um exame de fezes do cachorro, vai dar resultado. O humano, não, ficou para trás. E ficaram para trás também aquelas avós que diziam assim, essa criança está com verme, porque está com olheira, porque está barriguda, porque não quer comer na hora da comida, mas depois quer o biscoito, quer a sobremesa, quer o leitinho com chocolate antes de dormir, comida que é bom, não quer. Esses são os sinais, já que você tocou nos sinais aí, quais são os sinais mais comuns aí, independente de fazer o exame no laboratório, já que existem aí controvérsias nos exames no laboratório. Quais são os sinais, Ossônia? Olha, eu tenho umas quatro, cinco páginas de sinais aqui, mas assim, por exemplo, para criança, isso que eu falei, criança com olheira. Não é normal criança ter olheira, criança dorme mais do que adulto, criança corre, brinca, então a circulação é boa do sangue. Quando tem olheira, está mostrando uma deficiência. A barriga, sempre maior. Está mostrando que pode ter umas lombriguinhas lá. Rueunha. Rueunha é um grande sintoma de parasitose. Não tem explicação? É isso de levar a mão à boca. Por que a gente vai roer a unha? Por que a gente não vai morder a pele daqui? A gente vai roer a unha. Por que vai roer a unha? Por que a gente quer mastigar? A gente quer fechar os dentes? A gente quer... Então, a associação é direta. E eu conheço casos de pessoas que roeram a unha desde pequenas, achavam que isso era parte da personalidade, e quando fizeram um tratamento decente, pararam de roer a unha. Notaram depois que a unha estava comprida. Porque o parasita, ele altera o comportamento do hospedeiro. Isso é muito conhecido entre os animais. Como que é? Repete essa frase que é importante. O parasita... Altera o comportamento do hospedeiro. Tem esse poder, um parasita? Tem esse poder. Esse é o poder dos parasitas, na verdade, de alterar o comportamento. A gente começa a comer mais doce, a gente vai ao encontro do que eles querem, porque eles dependem de glicose para viver. Você quer ver um exemplo disso, da alteração, no caso das aves marinhas? As aves marinhas voam sobre o mar e evacuam-os no mar. Então, as fezes vão lá para o fundo, contendo os ovos ou os cistos dos parasitas, que querem voltar para a ave marinha. Como é que eles vão voltar? Eles estão lá no fundo do mar. Então, eles fazem o ciclo através de um hospedeiro intermediário, que é um molusco, e obrigam esse molusco a subir para as rochas, onde são comidos pelas aves marinhas. Inteligente esse bicho, hein? Muito! E cada um... Por isso que eu te disse que é um assunto muito curioso, porque cada um tem a sua especificidade. Tem os que entram pela pele, tem, por exemplo, a lombriga, que é muito comum, é um dos mais comuns, ela faz o ciclo através do pulmão. Então, assim, vamos supor que essa larva foi liberada no intestino, chegou lá de alguma maneira, mas ela não vai se desenvolver no intestino, ela entra na corrente sanguínea e vai subindo pelos vasos sanguíneos até o pulmão, onde ela atravessa aquele tecido fragilíssimo pelos capilares, que são muito finos, e provoca pneumonia. Se for uma larva, só não. Mas dez larvas já dão uma infiltração. Enfim, se for lombriga de cachorro, de porco, dá uma pneumonia muito brava e tal, tanto que nos hospitais, qualquer pneumonia sem causa óbvia, eles testam para essa síndrome, que um dos nomes é síndrome de Loeffler, para ver se é causada por vermes redondos. Então, ela passou pelo pulmão e chega aqui, onde ela será cuspida ou engolida. Se ela for engolida, ela vai para o intestino e se desenvolve, vai ter vida sexual dentro da gente, bota até 200 mil ovos por dia. Se ela for cuspida, você pode estar de smoking no Metropolitano e alguém tossiu e a larva veio e entrou, por qualquer lugar. E vai. Começa outra vez. Começa tudo outra vez. Então, assim, as pessoas falam muito, como é que vai desinfetar a verdura, e daí parece que basta desinfetar a verdura que dá tudo certo. Não. Não, porque é apenas uma das possibilidades de contaminação. E se a verdura estiver contaminada, mas a pessoa tiver um sistema imunológico forte, ela vai comer aquilo, vai ter uma descarga intestinal e tudo vai ficar muito bem, porque o sistema imunológico não vai deixar a coisa se tornar uma infecção crônica. e aí chegamos no nosso ponto, isso que você e eu defendemos. A pessoa tem que ter uma saúde boa, porque a saúde é simples. A saúde é simples. As doenças é que são complicadas. A saúde é simples, a doença é que é complicada. E é muito mais fácil você se proteger, você se prevenir, do que ter que tratar essa série de doenças aí. A saúde é simples. Obrigado.